Música Senhoras e senhores, está começando mais um TrueMindCast. O episódio de hoje está muitíssimo especial, porque como sempre a gente vai falar sobre vendas, marketing, negócios, como é que a gente gera mais riqueza para o seu escritório, para você que está nos acompanhando aqui há tanto tempo, e sabe que é o que a gente gosta de falar por aqui. E hoje o time caprichou aqui, trouxeram o Danilo Lacerda aqui, o cara tem uma história, até depois eu quero saber se ele libera esse e-book aqui, se está vinculado lá ao Instagram dele, enfim, de alguma forma a gente consegue ter acesso. Recomendo que vocês leiam, é bem inspirador, tem muitos pontos aqui que é não só inspirador, mas que ele leva bastante a fatores emocionais, ligados muito à vida dele, pontos em que ele brinca um pouquinho, como a questão da sexta série, vou para ele explicar depois, enfim. Mas é um cara que vem das trincheiras de venda, vem de ciclopédia. Abri um parênteses só, Danilo, quando eu vi isso aqui, a gente descobre, quando a gente vê algo, lê algo e reconhece, a gente vê quem está ficando velho, né? Porque os mais novos nem fazem ideia. Barça, que Barça, nem fazem ideia. A galera já nasceu no YouTube. Mas um breve resumo aqui do Danilo, porque a história dele é muito bonita e bastante extensa, ele vai contar para a gente alguns pontos aqui ao longo do episódio. O Danilo hoje ele é sócio, principal sócio da advocacia, Schettini, está correto aqui a pronúncia, Danilo? Schettini. Schettini, boa, boa. Muito mais elegante do que eu. E o negócio dele, só para vocês terem uma noção, porque a gente trouxe ele aqui, em apenas dois anos o cara já tinha três escritórios, hoje ele tem mais de sete unidades, principalmente no previdenciário, vai contar para a gente as atuações dele, tem mais de 100 pessoas diretas ali, indiretas envolvidas, mais de 50 pessoas CLTs contratadas, enfim. O cara tem uma base, tem um cartão de visita bastante interessante para a gente entender como ele fez esse crescimento tão rápido, o que fez a diferença na advocacia dele. Danilo, então primeiro, obrigado por topar o nosso convite, e dividir um pouquinho o teu conhecimento com a nossa turma aqui. Imagina, Guilherme, eu que agradeço você, agradeço a audiência do Tremide, estou à disposição de vocês, bora bater um papo aí, contar um pouco do que aconteceu comigo, ver se a gente consegue conectar com outros colegas advogados, passar um pouquinho de conhecimento. Cara, olhando a tua bio aqui, eu assisti em muita coisa, estou até, está difícil de fazer todas as perguntas, vamos ver se eu consigo aqui dentro dessa uma hora contextualizar. Mas a primeira que eu queria começar a te fazer é o seguinte, o pessoal que nos acompanha gosta de ouvir, porra, como é que eu saio, como é que eu vendo mais, tá? E o que me chamou muita atenção na tua história aqui, lendo a tua bio, é que foi muito rápido, cara. Você começou e você conta, inclusive, comecei sem grana, como a grande maioria, comecei sem grana, fiz algumas sociedades, algumas parcerias ali mais sólidas, e os caras começaram a me indicar clientes, você conta ali que, porra, de repente começou a pintar cliente, até não querer mais, mas mesmo assim é muito rápido, dois anos, três unidades. Então o que eu queria te perguntar, assim, para você contar um pouquinho, quais foram os pontos de virada, assim, sabe? Desde que você começou, o que você fez que deu tão certo? E que momentos que foram marcando as viradas, de, porra, foi abrir mais um escritório, abri em sociedade, corria risco, tomava cheque especial, o que você fez? Que hoje você olha para trás e fala, cara, fiz certo isso aí, hein? Alguma coisa deu muito certo para chegar onde eu estou hoje. Conta um pouquinho para a gente. Legal, vamos lá, Guilherme. Cara, eu venho de uma família bastante simples, bastante humilde, de um bairro da periferia aqui, da Zona Leste de São Paulo, e aos 16 anos eu comecei a focar em vendas. Vendas, acho que foi o meu primeiro trabalho aí, foi o primeiro ponto de virada da minha vida, foi onde eu realmente aprendi, acho que todo mundo precisa aprender, que é sobre vendas. Aliás, inclusive, o pessoal brinca aqui, fala, caramba, Danilo, não para de falar que é sobre vendas. Cara, eu acho que é exatamente isso. A gente está vendendo o tempo todo, né? Nossa imagem, não apenas a venda direta ali, do contato com o cliente, mas é venda de forma geral. E quando a gente iniciou a advocacia Skitini, eu acho que eu já estava bastante maduro nesse ponto, né? Tinha passado por várias experiências, mas pode ser que a gente volte a falar um pouco sobre isso, um pouco mais desse passado, então não vou me estender tanto nele agora. Mas quando eu comecei no escritório, e aí, Guilherme, olha que interessante, cara, você vai se surpreender um pouquinho mais ainda, e o pessoal de casa vai se surpreender, porque muitas vezes o advogado termina a faculdade, pega ali a carteira da ordem, e surge para ele o desafio de abrir um escritório, de iniciar a sua carreira jurídica. E no meu caso, eu sequer tinha começado, sequer tinha me inscrito na faculdade de Direito quando eu tive o meu primeiro escritório. Caramba! Eu tive o meu primeiro escritório, e eu ainda nem tinha pensado em estudar Direito. A minha mãe, a Valéria, foi a que começou a advocacia Skitini, ela começou em 2003, e ela começou, ela também não era advogada, começou aposentando vizinhos, a gente morava, como eu te disse, num bairro de periferia, e ela começou aposentando algumas pessoas, ela é muito ativa, né? Ela tem um perfil muito executor de vai, faz e acontece. E eu achava isso inspirador nela, foi, aliás, uma das grandes inspirações que eu tive na vida. E aí começou a aposentar ali algumas pessoas e tal, e isso, de repente, se tornou um negócio. De 2003 a 2005, rapidamente, ela saiu da garagem de casa com um bannerzinho, abriu um escritório dois por dois, tamanho de um banheiro, para o cliente entrar tinha que sair o secretário, meu irmão. Boa! Então era bem pequenininho, e aí, em seguida, já abriu esse nosso primeiro escritório. Em 2005, comecei a trabalhar com ela. E foi quando, ali... Você tinha quantos anos ali? Olha, eu tinha 22 anos. 22, legal, legal. 22 para 23. Já tinha vendido muito livro, já tinha uma experiência de vendas considerável ali, pela tua trajetória, né? Comecei com 16 anos, né? 16 anos vendendo livro porta a porta, como você falou no início aí, para os jovens nem ter noção do que é isso. E eu vou te dizer que é ainda mais desafiador, você aos 16 anos, com cara de 16 anos, os adolescentes têm uma característica um pouco mais de esquisito, né? Você pode ver, de todo o jovem, é um pouco mais esquisito. E eu, nessa adolescência, cara, tendo que vender para donas de casa, que estavam nas suas atividades domésticas ali, convencer elas a comprar o livro, era uma tarefa fácil. Eu acho que esse desafio, ele foi importante, me deu muita maturidade, porque cada não que eu recebia, eu aprendia. Eu, naquela época, só fazendo um paralelo aqui, né? Tá tranquilo. Eu percebi que venda tinha um método. Quando eu fui provocado ali, num determinado momento, a dar um treinamento para jovens, assim como eu, eu já estava um pouco mais tempo que eles nessa empresa, eu entendi que tinha um método ali. E, dos 16, então, até os 22, eu fui aprimorando esse método em vários negócios que eu tive. Então, quando eu cheguei, quando eu chego na Advocacia Esquitina, em 2005, eu falei para minha mãe, falei, cara, você já está ganhando uma grana, a coisa está acontecendo, já estava acontecendo, e eu falei, precisamos dar um próximo passo. Qual que é? Fazer a faculdade. Ou seja, a gente ainda nem tinha pensado em fazer a faculdade. Eu e ela, juntos, começamos a estudar a faculdade em 2005. Vocês entravam com os pedidos, então, mesmo sem a formação, só em ambos administrativos, não judicializava nada nessa época? Não judicializava, porque não tinha como, a gente não tinha essa noção, então era uma advocacia. Essa é só para contextualizar aqui também, essa era uma época em que o INSS impunha aos trabalhadores aquela fila do INSS, tinha que passar a madrugada na fila do INSS. Isso era televisionado o tempo todo, então era muito difícil para o trabalhador conseguir benefícios. Além disso, tinha um número limitado de senhas, então por isso que o pessoal tinha que chegar muito cedo, e a gente começou a entender como funcionava todo aquele jogo. Começamos a mapear cada uma das agências do INSS, entender o perfil, agências que tinham uma propensão melhor para determinado tipo de concessão de benefícios. A gente foi entendendo a característica de cada uma das agências, isso fez com que o nosso trabalho tivesse um valor percebido melhor. Então a gente era mais ágil, mais rápido em cada solução. Cada contato que a gente começou a fazer já nesse início, a gente tinha uma característica muito forte comercial, e é interessante para o advogado entender isso, porque eu me lembro, já nos primeiros anos de faculdade, Guilherme, que a OAB traz ética para a gente. Quando a gente aprende ética, a gente aprende sobre um viés muito forte, é contrário à perspectiva comercial. Então a gente entende que a advocacia não pode ser mercantilizada. E isso internaliza tão forte na maioria das pessoas que elas acabam não se motivando a desenvolverem isso. E a minha vantagem é que, primeiro, não tinha OAB quando eu comecei. Segundo, que eu já tinha essa experiência com vendas. Então eu comecei a trabalhar relacionamentos já desde o início. E eu acho que o grande ponto de virada que teve para a gente, então, foi realmente essa percepção de relacionamento. Eu olhava cada pessoa que chegava no escritório, fidelizava ela e potencializava ela dentro do meio social dela. E eu identificava em cada uma das pessoas que nós atendíamos quem eram pessoas que tinham uma relação social maior no seu meio. Então, por exemplo, o Seu Teodoro, por exemplo, a Dona Miriam, que eram pessoas... Por exemplo, o Seu Teodoro, ele tinha um bar lá no bairro, e muitas pessoas, muitos trabalhadores passavam por esse bar. Fizemos parceria com o Seu Teodoro ali e o Seu Teodoro, por exemplo, foi um multiplicador de clientes para nós. A Dona Miriam foi uma multiplicadora de clientes. Então tivemos vários clientes nesse sentido. Então a gente foi criando relação, estabelecendo relações comerciais, demonstrando valor para o nosso cliente a partir do nosso trabalho, tanto da necessidade do nosso trabalho, quanto do resultado que o nosso trabalho gerava. Porque veja, uma coisa é a pessoa entender que é necessário o meu trabalho para ela. Um segundo momento é ela perceber que valeu a pena ter me contratado, porque a gente conseguiu fazer rápido, conseguiu fazer de uma maneira correta, em que não há retrabalho. Então a gente trabalhava o comercial no pré e no pós-venda. Legal. E isso foi muito forte. Então isso gerou um efeito exponencial para a gente. Mas só uma curiosidade nisso, antes de você passar para o próximo tópico. Pelo que eu entendi, aqui vocês analisavam a pessoa, o Zezinho aqui do bar, o cara conhece muita gente, esse cara aqui é comunicativo, ele vai contar que alguém resolveu a aposentadoria dele e vai trazer outros clientes. E aí você fazia um pré e um pós-diferente com essas pessoas, ou todos eram tratados iguais, você fazia alguma coisa, porque eu já vi muito escrito, muita estratégia, por exemplo, só para dar um contexto aqui, tinha um escritório, tem um escritório que a gente atende, enfim, que ele fazia isso nas empresas. Então ele pegava empresas, enfim, interior do Paraná e tal, eles davam palestras, até hoje eles fazem isso, um pouquinho disso, levam informação para o RH, que chega muita gente nessa época, que começa a querer aposentar e tal, começa a bombar o RH, então eles trazem um pouquinho dessa paz, essa tranquilidade, e sempre tem algumas pessoas da empresa que são quase os vendedores, que são aqueles velhinhos mais comunicativos, aqueles que arrastam a multidão, e aí eles fazem um diferenciado para esses caras, até, enfim, não vou citar nomes aqui, porque daí, óbvio também, se tiver alguma coisa não vai poder caçar eles, mas o que eles faziam? Eles bonificavam esses caras, davam assim, tipo, 50, 100 reais por contrato que eles fechassem novo a partir das indicações de determinada pessoa, e bombaram, bombaram, eles contam que, puta, aquilo fez uma diferença absurda, uma pessoa às vezes trazia 15 pessoas, e aí identificando outros e pagavam para eles, então eles ofereciam esporadicamente, conforme eles sentiam que aquela pessoa tinha potencial. É, a gente dava assim uma premiação, tá Guilherme, é interessante, não tem problema em relação a isso não, na época, como te disse, ainda não, eu não executava a atividade de advogado, eu não fingia ser advogado. Verdade, tá mais tranquilo. Realmente era um procurador ali, não tava, e é uma grande vantagem, né, não tinha essas amarras da UAB na ocasião, e isso me permitiria criar relacionamentos, eu realmente criei esses relacionamentos, todos esses parceiros, eles recebiam, se não recebiam uma comissão direta, eles recebiam um atendimento prime no meu escritório, eles tinham um atendimento diferenciado, eles tinham preferência quando chegavam, eram recebidos ali com tapete de ouro, então as pessoas, elas tendem, uma das características de persuasão, existem várias características quando você pode trabalhar a persuasão, essa é a exclusividade, o sentimento de exclusividade, o Itaú, o Sandro. É, isso que eu ia comentar, todo mundo faz isso, todo mundo gosta, né? Exato, exato, as pessoas, elas querem se sentir especiais, então a gente fazia eles se sentirem especiais, é um motivador para eles falarem, pô, aquele é o lugar onde eu quero estar, eu quero levar pessoas, e para ele se sentir mais valorizado nesse sentido, ele precisa também trazer cada vez mais clientes para mim, então se torna meio que uma vida de mão dupla, uma via de mão dupla. Funcionou muito bem, cara, funcionou muito bem, no início você falou das reuniões, a gente fazia também reuniões, palestras em associações locais, igrejas, às vezes na casa de determinadas pessoas, chamava, pô, tem um grupo de amigos aqui, vou reunir para a gente poder, então era uma prospecção ativa mesmo, tá? Legal. Uma prospecção ativa não era apenas aguardar o cliente bater na porta e dizer, eu quero contratar vocês. Então acho que esse foi um primeiro ponto muito importante, uma prospecção ativa, e hoje com as amarras da OAB não muda muita coisa, ainda que você não remunere diretamente alguém por uma indicação, existem várias técnicas e estratégias, e hoje com o marketing digital fica muito mais fácil ainda, né? Verdade. A gente não tem mais aí o monopólio da comunicação, nas grandes mídias, qualquer um hoje pode aparecer nas redes sociais, ser autoridade, ser percebido como autoridade na sua área, então existem várias estratégias para isso, e dá para trabalhar também, mesmo com a OAB, para quem pense assim, poxa vida, mas eu não posso remunerar, a OAB não faz. Cara, é pensamento de solução, outro ponto interessante, tá Guilherme? A gente sempre pensou em solução, cara, todo problema colocado, ele impõe naturalmente na nossa cabeça uma solução, porque se não tem solução, não é problema, é um fato que eu preciso apenas aceitar, então todo problema, a gente tinha essa cabeça de solução, e enquanto advogado, mesma coisa, bom, a OAB não permite fazer isso, legal, tá bom, e qual é a solução? Vamos buscar meios aqui, Não paralisar adiante daquilo, né? Exatamente, exatamente, ir fazer. Então, eu acho que é isso, né? E por isso que eu brinco, que é sobre vendas, foi transformador na minha vida, realmente fez os meus escritórios acontecerem, a gente estava com esse um volume grande de clientes, a gente percebeu a necessidade de abrir outros, né? É até um ponto ali que eu te perguntava sobre a sua estratégia, porque eu vi que você está bem concentrado em São Paulo, como é que vocês definiam, né? Porque parece até, enfim, talvez eu esteja falando uma besteira aqui, mas me corrija se eu estiver errado, muitos escritórios fazem isso pensando nas unidades do INSS, nos escritórios que existem, certo? Mas tem, por exemplo, Farmast, tem Burger King, McDonald's, quando você vai olhar a lógica dos caras, eles olham, puta, aqui tem uma densidade populacional X, tem um público Y, como é que vocês escolhiam, como é que foram essas decisões no começo? Cara, olha que interessante isso, a nossa matriz, que é esse primeiro escritório, a rua onde ele está não é uma rua movimentada, é um bairro escondido, cara, é um bairro escondido no final da Zona Leste, se você pegar num mapa de São Paulo, quando o São Paulo ali encontra próximo de Itacoaxetuba, de Ferraz, de Poá, naquela pontinha, e quando eu digo a pontinha, eu estou dizendo a pontinha mesmo, bem emítrofe, a rua de trás do escritório já não é mais São Paulo, então a gente está bem no final, acaba São Paulo, vem o escritório, exatamente, então assim, está bem no finalzinho mesmo, e esse escritório, ele é um escritório que não tem muito movimento, como eu morei muitos anos ali, então a gente já conhecia muitas pessoas ali naquela região, e esse foi o primeiro motivador desse primeiro escritório, a facilidade pelo volume de pessoas que a gente conhecia, e pelo fato de minha mãe já ter na ocasião aposentado algumas pessoas, então já tinha ali o que hoje no marketing nós vamos chamar de prova social, prova social, de que o trabalho que ela faz gera resultado, então o primeiro ponto foi esse, quando a gente começou a ter essas pessoas que indicavam, a gente percebeu que havia uma recorrência muito grande em determinados lugares, e a gente falou, caramba, que interessante, só que para trazer as pessoas, veja, a gente não tinha um marketing como tem hoje a facilidade de comunicação à distância, até ligação, não era algo tão barato assim na ocasião, então o que nós fazemos, bom, a gente pode levar o escritório para esses polos que estão indicando muita gente para a gente, porque ali eu já tenho um grupo de pessoas muito forte, uma prova social muito bem estabelecida, que me permite multiplicar ainda mais rápido, então eu não vou ter uma, duas pessoas para me indicar, eu já tenho um grupo de pessoas, então a gente abriu um escritório nessa outra região onde tinha um volume grande de clientes, comunicava a eles, trazia a eles para conhecer e já fazia com que eles repercutissem naquela região esse nosso escritório, então os três primeiros escritórios, eles foram dessa forma, os três primeiros escritórios foram dessa forma, os outros a gente foi analisando realmente contextos um pouco mais estratégicos, estratégicos, a gente olhava bairros onde não tinha muita advocacia próxima, ruas de maior movimentação, estratégias alinhadas a desejos que nós tínhamos na ocasião e aí fomos abrindo. E sempre orgânico, sempre foi com essa lógica que você trouxe da criação dos primeiros três escritórios, sempre pensando na região, o pessoal que está ao redor, fomenta aqui e alimenta esse escritório, faz a mesma coisa em outro bairro, e assim vai, sempre essa lógica orgânica. Nem todos, por exemplo, dois, estou pensando aqui em dois pelo menos deles, do Hermelino e Matarazzo e de Cotia, foram escritórios que a gente não tinha um volume de pessoas ali, foram escritórios que a gente sabia que era um bairro que tinha uma boa movimentação de pessoas, eram localidades estratégicas para o nosso objetivo e a gente sabia que poderia trabalhar estratégias naqueles locais para multiplicar mais clientes. Então, esses dois, por exemplo, foram escritórios que não tinham pessoas próximas ali para poder fazer essa indicação. Então, é como se fosse começar do zero. E aí, a gente foi já estabelecendo dentro da mesma sistemática. Veja, embora a gente não utilizou os clientes que nós já tínhamos, esses orgânicos, a gente começou a criar clientes naquela região de uma maneira, a partir de prospecção ativa mesmo, a partir de prospecção ativa. Então, cada cliente que entra é um potencial, veja, não é apenas alguém que eu vou atender, mas é alguém que eu vou atender e mais ainda do que isso, é alguém que eu vou criar um relacionamento muito forte, eu preciso que ele seja um multiplicador do meu nome e da minha marca. Aí, acho que surgem algumas questões que acho que você pode trazer, talvez você tenha algumas convicções sobre isso, que acho que tem bastante aprendizado. O primeiro que eu queria te perguntar nisso é o seguinte, a relação de cobrar por consulta ou não, porque quando você está formando a tua base, tem uma história até interessante, eu tenho uma irmã que é advogada e quando ela se formou, ela falou, poxa, agora eu estou pronta para receber indicações e tal, e como a gente atua na área, tem muito lead, muito cliente, eu falei, olha, posso te passar e tal, mas assim, tem uma regrinha só que é importante, você vai ter que falar, eu consigo te passar até umas 100 pessoas no mês, só que você vai ter que falar com as 100, tá? E assim, provavelmente alguns vai ter que ajudar os 100 e alguns não vão te contratar, a primeira vez que eu falei isso para ela, ela falou, claro, animal, nossa, um monte de gente, né, que eu vou poder ajudar a instruir isso, a primeira fase é essa, tá? É importante você fazer isso, cara, passados uns dois, três meses, ela falou, não, muita gente desqualificada, aí eu falei, você está construindo uma base, você não tinha ninguém, você precisa servir primeiro, né? E às vezes vai falar com alguém que talvez não seja tão qualificado, mas se tiver uma estratégia, como é isso que você está trazendo? Você olhava isso de maneira proposital, como é que é hoje a relação, não, puta, qual consulta, separa o curioso do interessado, como é que é isso na prática, como é que era, se mudou alguma coisa nas suas percepções aí? É, eu ouço muito sobre isso, Guilherme, e assim, os advogados precisam perceber, eu vejo críticas, né, de alguns advogados, é dizendo, ah, eu tenho que cobrar ou não tenho que cobrar, isso avilta ou não a carreira, a atividade, eu acho que você precisa avaliar o modelo de negócio, né, e é como eu penso, modelo de negócio, existe um modelo de negócio em que você realmente vai cobrar pela hora ali de atendimento, existe um modelo de negócio em que o pessoal vai falar assim, você paga para trabalhar, depende, por exemplo, se eu invisto no tráfego pago, tá certo ou tá errado? Por que que eu não posso investir em outras estratégias de marketing, entende? Então, assim, é, é, investir recursos, porque tempo é recurso financeiro também, né, então, a gente vai investir um tempo, eu não faço, tá, então, já respondendo até a sua pergunta, os nossos escritórios, eles foram construídos dentro de uma estratégia, eu vou dar dois passos antes para você poder entender uma das estratégias aqui, a gente tem o, o logo, o nosso nicho é defensor do trabalhador brasileiro, o nosso público é o público mais simples, é o público mais simples, então, eu tenho como característica defender esse público mais simples, eu entendo que é o trabalhador que realmente tem mais direitos violados, e é o povo que menos conhece os seus direitos, eu, como disse, na minha história, eu venho de uma periferia em que eu vivi isso, eu tive direitos violados, fui um trabalhador também, quando trabalhei aos 16 anos, eu fui registrado, recebia um terço do salário mínimo, trabalhava para caramba, não fazia ideia que eu tinha direito trabalhista, não tinha ideia, para mim estava bom apenas sair daquele cenário de violência e ir para um lugar onde eu pudesse fazer uma atividade que a sociedade estivesse como um pouco mais valorosa, então veja, o escritório ele nasce para atender esse público que não conhece nada dos seus direitos, não faz noção de que é detentor de direitos, e o objetivo principal era trazer esclarecimentos, então a gente sempre trabalhou muito esse discurso, se aproximar da população, e é interessante porque ele surge em uma época que não tinha esse volume de comunicação que nós temos hoje, então a ideia era levar o direito para as pessoas que estão realmente à margem da sociedade, veja, lá no Itaí Paulista, lá no fundo de São Paulo, as pessoas estão distantes de tudo, para chegar no centro de São Paulo você vai gastar duas horas, então assim, é muito distante, é muito distante, não chega informação, não chega nada, e o nosso objetivo, a nossa ideia inicial é levar o direito para o trabalhador brasileiro, se você pagar, cobrar a consulta, você não faz, o seu objetivo é levar a informação para o brasileiro, então a gente para o nosso tempo como uma forma de trabalho social, de conscientizar essa classe que não tem conhecimento nenhum dos seus direitos, a partir daqui eu já entrego o que a internet hoje chama de conteúdo de alto valor, de valor agregado, então a pessoa senta na minha frente, conversa comigo, ela sai dali com conteúdo de valor agregado, o que que liga aqui? Reciprocidade, ele me entregou algo, ele transformou a minha vida, eu vou trazer alguém para ele, então as estratégias de marketing hoje elas sempre existiram, elas só eram feitas de forma diferente, elas foram traduzidas hoje para um local onde a gente escala, que é a internet, isso é muito interessante, mas elas já existiam no um a um, e a gente trabalhava isso no um a um, então sentava com essas pessoas, conversava com essas pessoas, resolvia muitas vezes situações a partir de simples esclarecimentos, mesmo de direito básico, poxa vida, meu marido está me mandando embora de casa, eu devo ir embora de casa ou não devo ir embora de casa? É uma pergunta simples, que uma mãe está sofrendo, uma mulher às vezes está sendo vítima de violência, e ela fala, caramba, e aí, posso ou não posso? Você fala, poxa, você pode ir à delegacia fazendo boletim de eu conheço, existe uma lei que te protege, você não é obrigado a sair de casa, então assim, a gente dá algumas orientações, se você quiser contratar o meu serviço, aí você vai ter que despender algum valor, ou se o processo for viável para mim, do ponto de vista econômico, aí eventualmente eu posso fazer no êxito, e boa parte do direito trabalhista e previdenciário são atividades de êxito, então a gente entendeu muito bem o nosso negócio, a gente entendeu muito bem o nosso jogo, e a gente jogou de uma maneira como a gente realmente pensou, e a gente definiu como estratégia, então isso funcionou muito bem, era esse um a um, era entregar atividade valor agregado, e a partir daí, ativar gatilho de reciprocidade para atrair cada vez mais pessoas, só que esse olhar ele era muito estratégico para cada pessoa, na medida em que a gente percebia que existiam pessoas extremamente interessantes para potencializar o nosso nome, a gente fazia o follow up, a gente não perdia esse cliente, não perdia a comunicação com esse cliente, mantinha a comunicação com esse cliente para poder atrair cada vez mais clientes, então é uma prospecção ativa e estratégica, sem uma cobrança inicial de consulta, com um objetivo muito mais social de esclarecimento dessa comunidade mais simples, e a partir daí, é uma exponência, exponenciação da nossa marca, do nosso... Você chegava a olhar sem curiosidade, Danilo, funil, você olhava os números, você tinha muito feeling da palavra, não, pode continuar fazendo isso aqui, que isso aqui vai refletir, vai dar resultado, é só uma questão de paciência, você era mais técnico nisso, eu falava, não, pode fazer isso aqui, que isso aqui é batata, eu sou vendedor, eu sei que isso vai refletir. Um pouco dos dois, um pouco dos dois, porque, veja, eu venho, há quase 20 anos, e o que eu venho estudando de vendas e marketing, por exemplo, nesses últimos 20 anos, na verdade, eu já estudo há mais do que isso, desde os meus 16, então eu percebi o tanto de coisa que nesses 20 anos eu conheci, que eu não conhecia no início da minha carreira, então assim, eu estou em constante evolução, eu estou em aprendizado, li um livro esses dias, do Brandon Bushard, o Mensageiro Milionário, que ele fala que todo mundo tem algo para ensinar para alguém, é muito interessante a ideia desse livro, e que na verdade, o guru, o mestre, ele nada mais é do que um eterno aprendiz, e é como realmente eu me sinto, então todo dia eu estou aprendendo alguma coisa, eu fazia sim um pouco do feeling, mas tinha também um pouco de estratégias ali, de funil não bem definidas na minha cabeça, como são hoje, como são hoje, mas elas já aconteciam de alguma forma, talvez um pouco mais empírica, mas acontecia, eu tinha números, tinha dados, a gente anotava na época um caderninho, então a gente tinha caderninho, até computador não era tão moderno, sistemas não eram tão modernos como hoje, então a gente tinha caderninhos, planilhas, fichas pautadas, a gente marcava ali um xizinho em cada um dos clientes potenciais, revisitava eles com uma determinada frequência, criava agenda de comunicação com essas pessoas, então acontecia de alguma forma ali uma nutrição desses leads, de certa forma, para poder atrair cada vez mais e ficar presente na cabeça deles. Como é que você conseguiu dar escala, Danilo? Porque daí começam a vir os problemas, tem que contratar gente, não consigo mais eu, Danilo, fazer para as sete unidades, três, quatro, cinco, enfim, como é que você foi dando escala? Você escolhendo as pessoas certas, você colocando pessoas exclusivas para fazer isso, você vai ficar só vendendo, isso é o eu que a gente vê bastante, eles contratam advogado, o advogado não quer vender, então ele fica muito mais do técnico, como é que você foi acertando essa primeira etapa aqui, de pessoas, processos, tecnologia, como é que você acertou a mão nisso? Bacana, o pessoal acha, me vê hoje aí com sete escritórios, consolidando aí uma marca e acha que isso sempre foi assim, nada, cara, mentira, a coisa começa ali muitas vezes empurrada, é como a maioria dos advogados fazem, começa sem conhecimento nenhum, não tinha conhecimento técnico de gestão inicial, eu tinha sim muita coragem, muita determinação, era uma característica minha de realmente ir para cima, o que eu precisava fazer pelo volume de atendimentos que a gente tinha, era uma percepção muito clara de atividade e valor agregado, eu acho que a teoria de Pareto, de alguma forma, ela sempre esteve impregnada dentro de mim, então eu começava a perceber o seguinte, poxa, eu estou fazendo, sei lá, uma petição, ali no início, cara, mas isso aqui não é o que está me dando mais resultado, porque tem uma prospecção, uma capacidade de prospecção muito grande de clientes, então eu acho que se eu focar um pouquinho mais ali, eu vou, e delegar essa atividade, eu acho que eu multiplico muito melhor, então eu vou te dar um exemplo, lá no comecinho, bem no comecinho, eu ia para as filas do INSS à noite, então a gente passava ali à noite, começava a vir um volume de clientes, a gente falava, bom, precisa agora de mais pessoas para poder levar, a gente buscava pessoas no bairro que estavam desempregadas, pagava uma noite para eles ali poderem ir para a fila com a gente e fazer esses protocolos, então era a contratação, contratava a pessoa certa, não, tem pessoa errada para caramba, muita gente errada que não tinha perfil, hoje, por exemplo, eu tenho EH, eu tenho perfil, eu tenho chá aqui, eu vou avaliar as capacidades, habilidades das pessoas, então hoje eu encaixo alguém em alguma atividade, dentro de um perfil muito bem definido, eu sei o que é a minha vaga, quais são as exigências da minha vaga hoje, qualquer uma das minhas vagas, é uma recepção, é um jurídico, júnior, eu sei o que é preciso, quais são as características, e aí eu tenho interno em RH que vai fazer uma seleção e achar alguém que se encaixa nessa vaga, na época não, na época eu precisava tirar a atividade da minha mão, para poder focar em atividades que escalariam, então focar, por exemplo, mais em comercial, aí só no início, por exemplo, minha mãe fazia o atendimento, bem no comecinho, bem no comecinho, minha mãe fazia o volume de atendimento mesmo ali, e eu fazia a parte de distribuição desses procuradores, porque na medida em que eu comecei a colocar pessoas para fazer serviço na rua, e esse serviço era recorrente, eu comecei a ser o chefe dessas pessoas que faziam esses protocolos na rua, e aí eu dominava já bem a técnica, o protocolo, o direito previdenciário, eu comecei a aprender muito sobre o direito previdenciário, e eu ensinava eles, então eu pegava momento para dar treinamento, treinamento de como conversar, por exemplo, com esses servidores, e aí determinava, distribuía as atividades deles, e supervisionava depois no sinal, quando eu dava errado, eu dava feedback, poxa, acho que você vacinou nisso e tal, você precisa observar isso, e aí você começa a perceber que algumas pessoas não se caixam, você fica bravo, fala, caramba, ensina, 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 a pessoa não aprende, depois de um tempo, você vai entender que você está distribuindo uma atividade errada para aquela pessoa, que não é característica dela, mas eu não tinha essa noção na ocasião, não tinha, eu simplesmente fazia o que? Eu focava em atividades de valor agregado, então para o advogado, por exemplo, que vai nos assistir, ah, mas eu não sei contratar, cara, o que você precisa saber é quais são as atividades do meu ponto de vista, tá? E aí, venha aqui, respeito a qualquer interpretação diferente disso, mas eu focava em atividade de valor agregado, isso deu certo para mim, então eu vou focar naquilo que gera mais resultado, que traz o maior valor para o meu escritório, e aquelas atividades que são muito mais operacionais, eu vou delegando, então eu sempre fui cascateando determinado tipo de atividade e subindo um nível tático estratégico, né? Hoje, por exemplo, praticamente não faço mais atendimento dos meus escritórios, atendo um ou outro cliente, e fico muito, muito mais no estratégico, passo um pouco aqui pelo comercial, mas na época não, isso eu fui soltando, atividade por atividade, me tornei advogado, tive que fazer as petições, fiz as petições, depois eu comecei a perceber que algumas petições eu não precisava fazer, algumas audiências eu não precisava fazer, então é delegar, o que é muito complicado é o preciosismo que eu percebo da maioria dos colegas advogados de acharem que ninguém vai fazer melhor, hoje eu tenho advogados que fazem melhor do que eu aqui, eu tenho hoje um gestor, a parte administrativa não sou eu que faço, eu tenho um gestor que faz aqui, eu tenho muito mais a parte realmente estratégica, e eu tenho pessoas bem distribuídas em cada uma das atividades aqui do meu escritório, então eu acho que tem funcionado dessa forma, é ir delegando, é ter coragem de delegar, sabe, é correr risco, porque não é certeza, atividade do empreendedorismo ela não tem certeza, né, a única certeza é que vai dar merda em algum momento, né, alguma coisa vai dar ruim, né, sempre dá, né, sempre dá, ô Danilo, top pra caramba, vai estar, agora sim, algumas curiosidades aqui, o primeiro é, como é que está hoje, né, você acha que dá pra fazer, dá pra repetir isso, até coincidentemente, a gente tem uma turma que começou nova aqui, eu dei um treinamento ontem pra eles, uma imersão, e uma menina veio de um escritório que é de bairro também, e até hoje existe, por exemplo, aqui em Curitiba, São Paulo também, enfim, as plaquinhas, os escritórios tradicionais, antigos, sempre foram assim, os escritórios principalmente prévios, trabalhistas que estão enraizados na sua história, e coincidentemente ela comentou, ela falou, nossa, a gente estava bem assim, era a única funcionária, mas a gente podia crescer muito mais, só que não vinha mais cliente, então provavelmente ela não tinha a estratégia de escolher as pessoas, fazer um pós-venda, enfim, fazer com que aquelas pessoas alimentassem, o que dá pra perceber é que a galera fica assim, puta, muito no reativo, ah, não está escalando, não está vindo, porque eu estou sempre no reativo, ok, e aí surge o digital, então, ah, o digital é a minha salvação, aí eu vou conseguir trazer mais clientes, e junto com o digital vem dificuldades, desafios, esse cliente não vem presencial, que aí é um desafio, quero trazer até a tua opinião sobre isso, como é que faz a venda para alguém que está distante, porque aí você tem outras objeções, medo de fraude, você tem desde assinar, enfim, uma procuração, documentos, enfim, tem vários aspectos aqui que são importantes, então eu percebi muito isso, ah, o outro cara tem dificuldade de se travar e ir para o digital, como é que está a tua cabeça no hoje, assim, como é que você olha essa estratégia, tendo em vista que você agora tem um domínio de conhecimento muito maior do que antes? Ó, nos últimos dois, três anos, de maneira consciente, a gente focou no digital em construir, de certa forma, uma percepção de autoridade, então a gente construiu ali a advocacia Esquitine, gerou leads qualificados, então a maioria das pessoas, por exemplo, que a gente conversa dentro da Esquitine, são pessoas que realmente têm conexão, são o nosso público, definimos o nosso público, quem é a nossa persona, né, e aí a gente começou a fazer conteúdo batendo ali na dor da nossa persona, gerando também solução, então a gente se mostrou, autoridade percebida para o nosso cliente e para o nosso meio, construímos essa autoridade no digital, comecei, por exemplo, a conseguir sair na mídia, então, televisão, começou a procurar a gente, a gente começou a utilizar isso de uma maneira estratégica, montei o meu podcast, que hoje eu falo mais com o público de advogados no podcast, já é um outro público, que eu converso lá, eu converso realmente com advogados, e então, o primeiro momento foi construir essa segurança, de alguém olhar e falar, não, realmente, esse é um escritório que trabalha nessa área, que conhece dessa área e que gera resultado nessa área, trabalhista e previdenciária, então, isso está bem claro hoje nas nossas redes sociais, esse foi o primeiro ponto, qual é o ponto que a gente está agora? Agora a gente está, o nosso objetivo é ter uma escala agressiva em termos comerciais, então a gente quer aumentar muito o volume de clientes e a nossa preocupação a partir daí, porque o pessoal fala assim, pô, legal, tem um monte de cliente, mas você tem que fazer operação, então a gente fica também preocupado e estamos com estratégia, falando B, C, D, e E, para a parte de operação, porque eu preciso também dar conta de todos esses clientes, eu tenho também refinado um pouco o nosso tipo de cliente, para eu, porque o que acontece, o volume, ele é interessante, foi interessante durante muito tempo, hoje a gente está em um processo de virada em que eu quero aumentar o meu ticket médio, acho que essa é a ideia principal, então eu quero com menos operação, com menor de operação, gerar um resultado maior, então processos de valor menor são processos que já não estão interessando mais ao escritório, porque isso infla a minha operação, embora eu tenha uma escala muito grande, eu não tenho um retorno de cada processo muito grande, eu ganho no volume, então a gente está em um processo de mudança para atrair clientes, essa é a estratégia massiva de marketing, para a gente atrair vários clientes de valor agregado extremamente interessante, aí a gente consegue com a nossa operação dar conta disso, não preciso inflar tanto a minha operação e o negócio acontece, eu acho que o digital ele é importante, mas mais importante do que o digital e que no caso é atrair clientes, é você criar relacionamento, né Guilherme, é você criar, então o pessoal vai falar assim, vou fazer tráfego pago, o lead chega até você, se você não sabe converter, não adianta muita coisa, se você converte ele, o processo demora dois anos para sair, esse cara fica bravo com você e ele vai sair, vai sair falando mal de você, então você também precisa trabalhar ele ao longo do caminho, então veja, a rede social, hoje, ela é um amigo poderosíssimo, tá, ela é um amigo poderosíssimo, mas ele não resolve tudo, você precisa internamente ter estratégias de conversão, fidelização de cliente, de manutenção desse bom relacionamento para realmente fazer com que a coisa aconteça no longo prazo, não sei se respondi exatamente, sim, 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 não, boa parte aqui, eu gosto, enfim, e eu assino embaixo, os pontos que você está trazendo, a rede social é a porta de entrada ali, mas, enfim, para aquele cliente ser fidelizado tem muito mais, a verdade é que a gente não pode subestimar, porque cliente quer ser bem atendido, pós na advocacia, geralmente, a grande maioria dos casos é muito ruim, os advogados fecham e somem, então tem um advogado que entrevistei uma vez que ele falou, olha, já tive casos em que eu dei um baita, fiz um baita pós, perdi o processo, o cara continua me indicando até hoje, não ficou puto comigo, entendeu, teve casos que eu não fiz pós nenhum, ganhei o processo, o cara nunca mais me indicou, ele falou que o atendimento foi horrível, abandonei ele, entendeu, então, no final do dia você percebe assim, cara, não tem como correr de prestar um bom pós, um bom atendimento, mesmo que você ganhe ou que você perca, você tem que fazer isso, e a gente acaba, pô, essa é a maior dificuldade, porque envolve pessoas, processo e tal, agora, dentro disso, deixa eu te perguntar uma coisa, bem processo aqui, você está, bom, pelo que eu entendi do posicionamento, tinha um posicionamento X, agora estou no digital tentando trazer um cliente um pouco mais qualificado, ticket um pouco mais alto, que é o sonho de todo mundo, que é o que todo mundo quer, ter um cliente que a gente consegue ter um resultado um pouquinho mais interessante, como é que vocês têm feito isso na prática, que dicas que você já pode partilhar, o que você entendeu do jogo do digital, que faz com que isso seja possível, como é que você faz, por exemplo, esse atendimento inicial, o que você está usando hoje de ferramentas, como é que você está resolvendo esses problemas, esses gargalos que vão surgindo, que é tão comum e é tão difícil de resolver, como é que você tem enxergado esse controle do conhecimento que você tem agora? Legal, ele é multi-ferramentas, então se a gente pensa, o CRM é a forma, não, é uma das formas, o CRM é uma forma de você, por exemplo, colocar ele dentro de um funil e alimentar, nutrir um tipo de lead, ele é uma forma interessante, mas existem várias, o próprio um a um, ele não perdeu a importância e a potência, o boca a boca, ele é ainda, é uma das formas mais fortes de venda, porque um cliente que chega indicado no escritório, ele já vem com o caso praticamente, é preparado para te contratar, é só se o caso não for enviado, então veja, a gente tem, é, é, e aí eu vou te dar alguns exemplos, a gente tem tráfego pago, tá, então tráfego pago, eu vou trabalhar uma estratégia, atraio para dentro de um funil, dentro de um CRM, tem uma equipe que vai cuidar disso, então eu tenho por exemplo isso, além disso, eu vou ter, é, a gente diminuiu um pouco, a gente perdeu um pouquinho isso, tá, é, mas a gente está retomando agora que é o SEO, o que eu acho fundamental, fundamental você ter um SEO muito bem estabelecido, porque o Google, ele está bombando, então é algo que preocupou um pouco a gente, estrategicamente a gente deixou de lado, porque a gente queria priorizar uma outra questão, é, mas estamos voltando a focar no SEO, então eu tenho, a gente tem um blog posicionado com alguns conteúdos, tem trabalhado técnicas de SEO para posicionar a nossa marca, a gente trabalhou muito o SEO local, né, e essa foi uma estratégia pensada, é, próxima, então por exemplo, se você olhar no Google Maps e ver um dos meus escritórios, ele tem um número de estrelas maiores, ele está mais bem posicionado que a grande maioria dos concorrentes, então a gente trabalhou técnicas de SEO local, essa é uma outra, cada cliente que entra no escritório é uma oportunidade incrível, antes disso, eu defini com a minha equipe quais são os tipos de clientes que eu quero atender, então veja, eu decidi, não é que eu vou, não vou atender outros clientes, vou atender todos, mas eu defini com a minha equipe quais são os tipos de cliente que a gente vai ter um olhar diferente, então eu tenho, por exemplo, advogados no meu escritório que fazem atendimento e eles sabem que dentro desses atendimentos, um determinado tipo de cliente, eles precisam ter um olhar especial, e a partir desse olhar especial, a comunicação deles vai ser uma comunicação muito mais conectada, ele vai tentar estabelecer melhor relacionamento com esse cliente, vai fazer com que esse cliente perceba que ele é mais prime, ele tem um atendimento diferenciado, ele naturalmente já vai tentar prospectar o meio desse cliente, já vai entender onde esse cara trabalha, é numa empresa X, é num hospital, por exemplo, enfim, por exemplo, pessoal da área da saúde é uma das que eu tenho interesse em trabalhar, legal, se eu trabalho no hospital, essa pessoa, ela consegue multiplicar o meu nome lá dentro, então também é uma estratégia, WhatsApp, só um ponto aí, quem faz depois hoje, daí é um outro time, que eu gostei que você foi esclarecendo os times, tem esse time inicial, depois tem o atendimento no escritório, quem vai fazer o pós, por exemplo, pintou lá um médico, uma enfermeira, enfim, quem vai fazer o pós com essa pessoa que tem um puta potencial ali? eu tenho um departamento comercial, eu tenho um comercial, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que faz uma comunicação, tem as próprias recepções que fazem uma comunicação, então a comunicação pode vir pelo menos de três pontos, o advogado, o advogado da respectiva área, se for trabalhista, previdenciário, eu tenho pessoa do comercial que pode fazer isso, acho que aqui não vai entrar muito a pessoa do marketing que eu tenho, eu não estou identificando aqui em momentos talvez que a moça do marketing vai atuar, nesse cliente que entra, talvez nutrindo ele alguma coisa ali de WhatsApp, pode ser que isso eventualmente aconteça, e comercial, advogado, excepção, excepção. Legal, sabe o que eu te perguntei, porque tem um conceito que não faz muito tempo que eu aprendi, que algumas empresas grandes aplicam, que é o conceito farmer, já ouviu falar nisso ou não? O farmer, ele basicamente faz a função assim, ele não vende, ele não pode vender, ele só faz o relacional, então o que ele faz? Ele só levanta a bola, só levanta a oportunidade, então vou dar um exemplo aqui, que eu estava comentando há pouco, é a G4, na G4 você tem lá, você tem uns 400 e poucos funcionários, os caras bombam em vendendo cursos, mais de 20 milhões por mês, os caras fazem isso, fazem de grana nesse segmento, cresceram muito fazendo isso, então tem uma pessoa em especial, que ela não vende para ninguém, ela é quase um CS, ela faz um relacional, mas ela tem que ativamente levantar a oportunidade, então ela vai ficar conversando, exemplo, tem uma enfermeira, a Joana, do Hospital X, ela vai fazer um pós, vai dizer, ô Joana, tudo bom, como é que foi, você atende bem e tal, pô, o advogado X, já está no bem, que legal, que massa, me conta, você sabe se tem mais gente aí que precisa disso, acha que tem alguma oportunidade, quem sabe a gente ajudar mais alguém aí no hospital, então ela está, tempo todo levanta, levantou a oportunidade, ela não vende, ela vem, pum, e pluga para o vendedor, então ela é avaliada, com base na quantidade que ela levanta de oportunidades, e que depois tem o fechamento, ela só faz levantada de bola ativamente, cara, é fantástico, é muito legal. Eu não tinha colocado esse nome, vou pesquisar sobre essa estratégia, mas é exatamente dessa forma que funciona, então, por exemplo, essa pessoa não é advogada, ela não tem o maior domínio da técnica, mas ela, por exemplo, esses clientes, a gente está targueando eles internamente, dessas áreas que nós queremos, e essa pessoa é quem vai fazer esse contato com cada um desses clientes, então ela vai prospectar o meio de cada uma dessas pessoas que a gente vai atrair como se fosse um anfunil, ele não está exatamente no nosso CRM, ele está no nosso sistema de gestão de processos e clientes, a gente vai estar guiando a partir de um nome específico que a gente coloca, e ela tem o dever de diariamente fazer contato com cada uma dessas pessoas e registrar. Então, está mais ou menos dentro dessa linha de farm, vou dar uma olhada para ver se, de repente, tem alguma técnica específica que a gente não está utilizando, mas é mais ou menos isso. Aí, vamos imaginar que ela identificou uma oportunidade, ela vai passar a bola, ela vai agendar para um advogado poder conversar. Então, é um problema trabalhista, teve alguém que foi mandado embora aqui por justa causa, foi sacanagem aqui, ela queria conversar, legal, vou colocar ela para conversar com um advogado especialista, tem alguém muito bom aqui que é da área que vai poder te ajudar. Aí, ela pega e coloca em contato com esse advogado. E ela identifica, por exemplo, de onde que é, se está perto de alguma das nossas unidades, se é um atendimento à distância, e aí faz esse link. E funciona bem, porque a pessoa não tem tempo no dia a dia. Você chega para o advogado e fala, pô, daí você fez o relacional com aquela galera massa daquele hospital, enfim, de tal lugar que tem uma aposentadoria, sei lá, especial, aposentadoria de valores um pouco mais caros, mais altos. E aí, puta, não deu tempo, essa senhora bombou. Nunca vai dar tempo. A gente acaba postergando muitas dessas ações, principalmente porque nem todo mundo tem esse perfil comercial. Na advocacia é muito difícil. Aí eu te cortei na hora que você estava falando do WhatsApp. Como é que vocês lidam hoje com esse volume, essa gestão WhatsApp? Como é que vocês estão em termos de tecnologia? A gente falou bastante de pessoas, falou um pouquinho de processo. Como é que vocês estão usando as tecnologias hoje? Como é que você está enxergando isso? Então, dentro dessa estratégia ainda de marketing, de você propagar que você é autoridade, eu acho que aqui é o ponto, você propagar para aquele cliente específico, para aquele cliente que você é autoridade, você soluciona os problemas dele. Eu preciso então saber quais são os problemas dele e isso você tem que ter mapeado. O marketing é muito mais claro isso hoje. Mas eu sei quais são os problemas e eu faço conteúdo mostrando solução para aqueles problemas. Isso vai conectar muito. E o WhatsApp, veja, não preciso fazer isso só no Instagram e eventualmente impulsionar. Eu tenho hoje um volume muito grande de pessoas, porque eu tenho vários números de WhatsApp em cada uma dessas unidades. E eu tenho uma base de clientes muito grande. Por conta da forma como nós trabalhamos internamente, eu tenho vários clientes em vários desses WhatsApps. Então, a gente replica, por exemplo, nos statuses. os statuses, ele é poderosíssimo para a gente fazer essa comunicação. Ela está direta, ela já está no próprio celular da pessoa e diariamente eu vou fazendo isso. É uma forma a mais dela me ver, dela saber que eu sou autoridade naquilo, e de ela falar, caramba, que interessante, olha, putz, eu ouvi falar sobre isso ontem. Então, eu estou sempre reavivando essas problemáticas, essas dores que esse tipo de cliente tem na cabeça dele a partir de todos esses meios. Eu trago ele para o Instagram, mas o Instagram entrega pouco. Eu preciso impulsionar para atrair um número de pessoas. Eu vou trabalhar estratégias de CRM para ir no trino, mas eu também posso pegar esse cliente sem parecer que é uma propaganda e estar colocando ele no lugar onde diariamente ele está utilizando, de que realmente eu sou solução para aquele tipo de problema, que se não for dele, pode ser de alguém que está próximo dele. Então, sei lá, se eu tenho duas mil visualizações, eu tenho, sei lá, quatro, seis mil potenciais, porque eu vou multiplicar isso por dois, três, cada pessoa, ela vai no mínimo multiplicar por mais uma, duas pessoas. Então, ela vai levar isso para o meio social dela. E a grande questão é que é o longo prazo que te indica a vitória dessa estratégia, a vitória, porque assim, não é imediatismo, eu coloquei agora e já vai vir. Não, não, às vezes vem mesmo, às vezes vem, mas é o longo prazo que mostra realmente que essa estratégia de escala funciona. Consistência aí, né? Exatamente. Nossa, você tocou no ponto status do WhatsApp, né? Quase ninguém utiliza, isso é muito difícil, o público, principalmente o público do previdenciário, né? Ele está muito nessas funções, né? O WhatsApp é a primeira ferramenta, né? Eu vejo, às vezes, quando aquelas pesquisas que os caras fazem, aí, ah, puta, as pessoas a partir de 60, 65 anos, o WhatsApp é a primeira, a segunda é o Facebook e depois tem um buraco enorme aqui, que daí começa a aparecer Instagram e outras ferramentas. Então, o WhatsApp e o Facebook é muito consolidado nesse público, né? Então, faz toda a diferença de fato. Agora, Danilão, caminhando para uma reta final aqui, a gente falou um pouquinho ali de pessoas, processo, tecnologia e tal, e você contou vários pontos de virada aí, né? Como é que você está enxergando, cara, mercado futuro? É do mesmo jeito? É agora, é para o digital? Vai ter essa combinação? Daí chega a IA, por exemplo? Puta, o que você acha aqui na tua cabeça, assim, como empreendedor, né? Que me parece que você é muito do feijão com arroz ali, sabe? Você faz a coisa muito bem feitinha, né? Como é que você está enxergando os próximos movimentos, né? Porque começa muita gente a ficar com receio, ah, puta, IA, sei lá, vai substituir. O NSS começa a fazer alguns movimentos também, enfim, em geral, assim, está tudo mudando parece que lentamente, mas você já está lá, pô, há 20 anos praticamente, né? 2024, vai completar quase 20 anos. Ano que vem completar 20 anos, vai fazer uma puta festa, hein? Vai completar 20 anos. Como é que você está enxergando os próximos anos, assim, se é uma coisa que te preocupa ou se está, não, de boa, estou levando, fazendo bem feito feijão com arroz e sei que a gente vai achar o caminho aí. Como é que você olha isso? A gente fez, por exemplo, esse ano ensinando para alguns advogados fazerem planejamento e iniciei, foi uma live que eu fiz em janeiro, eu tive que em janeiro, e aí fiz análise SWOT, né? Então a gente vai fazer ali análise SWOT, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, e eu coloco a inteligência artificial como uma oportunidade incrível de mercado, né? Não só a inteligência artificial, mas todo esse movimento tecnológico e de marketing que nós vamos tendo, né? O que vai acontecer é que advogados que não estão atentos para tudo isso vão ficar para trás, vão ficar para trás, vão ficar sofrendo, vão ficar pegando sobras. E advogados que forem estratégicos vão surfar. É um momento, é um momento, Guilherme, de absurda mudança. A gente tinha há pouco tempo a Rede Globo como o principal meio de comunicação, você precisava ali assistir o Jornal Nacional para saber o que estava acontecendo, mas não é o que está acontecendo, é a manipulação que sempre existiu, veja, e aqui não é uma crítica especificamente à Rede Globo, mas é, e eu já entendi de que todo o marketing, toda a comunicação, ela é intencional. Então a comunicação, ela não é, ah, eu quero comunicar que o presidente fez isso, que não, 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 eu estou comunicando com uma intenção específica. A comunicação, ela é precedida de uma estratégia, de um objetivo, né? Isso é o que o marketing traz para a gente como uma intenção importante. Então veja, isso chegou agora no nosso colo, na nossa possibilidade, está na nossa mão. Eu não dependo mais de uma rede, sei lá, de fazer uma propaganda caríssima para eu aparecer como alguém importante. não, não, isso está tão fácil. Eu pego o chat GPT gratuito, crio copies. Eu crio um plano, aliás, quem é a minha persona? Eu peço para ele definir minha persona com perguntas específicas, ele vai me dar quais são dez dores da minha persona, ele vai me dar. Cara, olha que louco, eu não preciso contratar um copywriter para fazer, de repente, um texto persuasivo para mim. É importante que eu tenha bons profissionais sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu, inclusive, prefiro cada profissional dentro da sua área. porém, hoje, qualquer advogado pode utilizar várias técnicas e estratégias que sempre existiram no marketing e que estavam com poucas pessoas que agora está, é o que a gente chama de popular. É popular, então qualquer pessoa pode utilizar. O advogado que estiver focando nisso, ele vai surfar lindo nessa unha. Então, é uma oportunidade como poucas que tivemos aí na história. Acho que a gente vive um momento de mudança muito grande. A velocidade é muito grande. A gente precisa, Guilherme, estar muito atento, cara, acho que já GPT começou ontem. WhatsApp, cara, nem tem tanto tempo assim, quando eu comecei a divulgar esses que tinha, não existia. Verdade. Até o telefone que era muito caro, cara. Você começou na época do CQ aí, que o pessoal nem devia usar também para fazer esse tipo de diálogo. Não tinha também, né? Fato, fato, muito bom. Edilão, cara, vai ter aula, dá para ficar uns dois, três dias trocando ideia contigo, a gente mal comentou da tua história. Eu sei que você está com o PrevCast, enfim, está com mais de 45 episódios, se não me engano, que a gente falou aqui no começo. Vou pedir para você deixar aqui uma mensagem e contar também um pouquinho para finalizar o que o pessoal vai encontrar no PrevCast lá, que você entrevista outros advogados, qual que é a finalidade, qual é o objetivo, o que vocês levam em termos de comunicação. Eu também já separei o episódio para ouvir aqui, depois vou ouvir e te passo o feedback também. Mas faz um pouquinho desse jabá aí do PrevCast para a gente poder trocar também um pouco dessa audiência aí e o pessoal saber o que vai encontrar por lá. Para quem gostou e quero continuar ouvindo dicas aí do Danilo, como é que a gente vai encontrar por lá? Legal. A maior dor do advogado que eu sentia, não só do advogado empresário, é ter que tomar a decisão sozinha. Às vezes a gente não sabe como que outro profissional faz aquilo que a gente faz. O mercado tem o benchmark como uma estratégia muito grande. Então eu tenho, sei lá, uma padaria, eu consigo fazer benchmark com outra padaria, mas no meio jurídico isso não acontece com muita frequência. Benchmark é eu entender como outra pessoa faz aquilo que eu faço. Quais são as técnicas que ela utiliza? A gente troca a experiência e ambos evoluem. Então o Brandcast ele surge mais ou menos como uma espécie de benchmark, é uma forma de levar para o advogado como outros advogados estão fazendo nas suas carreiras. E mais ainda do que isso, para que os advogados, e eu estou muito bem nichado dentro do direito previdenciário, como que os previdenciaristas estão fazendo e como que são os bastidores do direito previdenciário. Então lá eu já conversei com médicos peritos e eles trazem dicas fantásticas que ajudam os advogados. Eu já conversei com o juiz federal, conversei com o desembargador, procurador federal, grandes advogados, servidor do NSS. Então a gente troca a figurinha, a gente entende como que cada uma dessas figuras que estão no direito previdenciário pensam, como que é a cabeça deles e como que os advogados que também estão na nossa área, grandes advogados, como que eles chegaram lá. O que que eles estão fazendo em termos de vendas, marketing e gestão. Então esses são os três pontos. Então quem for no prevcast vai ver muito conteúdo de valor nesse sentido. eu realmente ter extraído de cada uma dessas pessoas muitas informações legais além de histórias. Histórias que realmente inspiram, conectam. Por exemplo, eu vim de uma periferia, cara, e hoje eu tenho, eu realmente me sinto muito confortável com a advocacia de esquitínio. Isso é possível. Então outras pessoas vão vir e vão falar caramba, que legal. E assim é com vários dos convidados que eu tenho lá. Então o prevcast tem sido muito legal, tem sido muito gostoso. Se o pessoal quiser prev, é V-I, prevcast. Legal. Vamos colocar na descrição aqui do episódio também para facilitar. Tenho certeza que muita gente vai acompanhá-la. Legal. Top demais. Danilão, deixa uma mensagem para a gente que você quiser passar de mensagem também. Como é que o pessoal além do prevcast encontra a advocacia e esquitínio? Você pode te adicionar no LinkedIn? Através de qual canal que você é mais acessível para quem quiser trocar uma ideia contigo? Bom, o canal acho que mais acessível para falar comigo é o meu Instagram pessoal. Porque eu tenho comunicações específicas em cada um dos canais que eu tenho. Então, se quiser ver gestão, venda marketing é mais o prevcast. Na advocacia e esquitínio eu falo com o meu cliente final. Então, a comunicação é para o meu cliente final. É conteúdo para ele. E o Danilo, ele é mais Danilo no seu próprio Instagram. Então, Danilo, underline, esquitínio. Imagino que vocês devem depois colocar aí também. De mensagem final, você falou uma coisa muito interessante que às vezes a gente ganha um processo. Ganha um processo e ainda assim o cliente fala não vou te indicar. Ganha um processo perto do cliente. É. Então, quem me conhece já sabe do que eu vou dizer. mas é o seguinte. Não é sobre ganhar processos. É sobre vendas. É sobre vendas. E venda é conexão. É conexão. É mostrar valor. Às vezes você ganhou o processo mas você não entregou para o cliente o que ele mais queria. Que era realmente relacionamento. Era conforto durante todo aquele percurso. Então, é sobre vendas. Então, acho que os advogados que focarem nisso vão realmente transformar as suas vidas, Guilherme. Legal. E você acha que todo advogado se torna um bom vendedor? Se ele quiser, dá, né? Sem sombra e não precisa de comunicação. Eu preciso ser um bom orador para isso? De forma nenhuma. Você tem que ser inteligente. Inteligente em termos de estratégia. Então, a comunicação que você demonstra a autoridade veja, ser percebido como uma autoridade é a demonstração dessa situação fática. As redes sociais elas mostram o palco não mostram os bastidores. Verdade. As pessoas veem nas redes sociais o percentual que eu quero demonstrar na minha vida. Elas não veem eu brigando com a minha esposa. elas não veem elas não veem os perrengues do dia a dia. Entende? O que eles vão avaliar é o Danilo e aquilo que o Danilo está querendo exibir. E isso você pode fazer de forma estratégica para o seu cliente. Mostrando para ele que você é autoridade que você gera resultado e gerando negócios. Muito bom. Danilo, uma baita aula. Já te antecipo aqui que mais para frente quem sabe vamos trazer você de novo. Para você trazer e contar um pouquinho mais dos próximos passos aí. As próximas histórias que vão surgir a partir dessas mudanças. Também concordo com você que a coisa está acontecendo muito rápido. Começo do ano o GPT estava batendo a porta e agora já tem gente fazendo contratos já tem gente com uma gente qualificando mais de 20 mil clientes por mês aqui usando o GPT. Nesse momento que a gente está conversando aqui uma galera foi qualificada agendaram a reunião. Enfim, estão falando com os escritórios estão esquematizando tudo para poder se tornar um cliente potencial do escritório. Então a coisa está tão rápida e assusta de certa forma quando a gente começa a olhar o que é possível fazer. Então acho que você trouxe bons pontos aqui. A gente coloca o pé nisso acho que isso não é para assustar é uma baita oportunidade. Gostei quando você trouxe na matriz watch também não olhe com ameaça olhe com um baita oportunidade. Até por isso que a gente está bem imerso nisso e quanto mais a gente coloca a mão mais a gente dá uma cavocada e vai mexendo e vai brincando com isso mais a gente fica contente com as possibilidades. Tem muita coisa boa para fazer e hoje você só reforçou bastante desses conceitos que a venda nos ensina para quem gosta de vendas foi uma baita aula e para quem não gosta é um puxão da orelha dizer olha cara dá para fazer mas tem que vender. Não tem jeito não dá para crescer sem passar por venda. Venda é a decoração do negócio. Tem que passar por lá. Falilão obrigado mais uma vez pelo teu tempo pela tua disponibilidade para você que está nos acompanhando já sabe no final do episódio a gente sempre pede para você compartilhar esse episódio ainda mais esse focado em vendas aqui previdenciar certamente nosso público aqui vai ter gente para indicar não esquece lá no Spotify tem as estrelinhas avaliar o episódio avaliar o nosso podcast sempre ajuda a manter ele mais ranqueado para outros escritórios também que estão buscando esse conhecimento consulta lá o prevcast também vou acompanhar aqui os podcasts do Danilão tenho certeza que tem bastante conteúdo legal como ele se propôs aqui e entregou de fato o ouro para a gente certo? Um abraço galera e a gente se vê no próximo podcast valeu! Tchau! 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 Tchau!